E aí, gurizada, aqui é o Pampa, em mais um vídeo de Minecraft e mais um episódio de Os Sobreviventes com a Rama Yuki. E a Rama Yuki. Não pula, hein, maldita. Desculpa. Nós estamos na plantação de cenoura e a Rama pulando em cima das cenouras. Esse aqui é o vigésimo terceiro episódio. Essa aqui é a plantação de cenoura da Rama. Não tem nada a ver com isso aqui, gurizada. Tem sim. Precisa de cenoura. Quem precisa de cenoura é tu, não sou eu. Ué, que negócio é esse? Tu que tá fazendo pensando coisa? A Rama fez uma parede meio fantasma. O que a gente passa atrás dela? É, o design de parede. É que assim, entre a cerca e a escada, não tem como passar. É, olha, não pula aí. E eu falei, não pula. Mas que pessoa chata, cara. Fica contigo, cenoura. Pode ficar à vontade com o cenoura. Tá, depois tu vai arrumar aquilo ali. Não, não. Tá, vamos ver aqui a construção da Rama das casinhas dos cachorros. Fala aí, Rama. Eu fiz casinhas pros cachorros. Isso eu já falei. Não, eu disse que ficou muito lindo. Isso tu não falou. É, eles vão comer terra agora. Não, isso aqui é ração. Tá vendo? É, olha. Não sei onde que a gente consegue uma ração, mas tem. A gente compra lá nos villagers. Tem a casinha do Rama. E a Rama fez um cercado lá mais. Tem a casa do cachorro. É, tem a casa do cachorro, que é o meu cachorro. O nome dele é cachorro. Eu tenho um cachorro que se chama cachorro, entendeu? E o Hewie e o Agro, que são da Rama. Mas os dois são da Rama, esse é meu, né? É. E o meu gato fica em cima da cama, no quentinho. É, o gato lá é o mais vadio que tem. Tá, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte. A gente falar em cenoura, nós vamos, porque a Rama vai ter que cumprir hoje o que ela prometeu. Deixa o que é fechado isso aqui. Eu não consegui fechar isso aqui. Tem ovo, tem mais ovo aí? Tem. Então faz nascer galinha. Aleluia! Tá. Só agora que tem uma segunda galinha, tá? Tem. Tem um monte de ovo, mas as galinhas não nasciam. Tá, a nossa missão hoje é a seguinte, eu vou fazer poções de invisibilidade, mais, eu já fiz três, mas eu vou fazer mais, porque eu vou ser o cameraman e a Rama que vai se arriscar nesse episódio, porque esse episódio ela vai tentar pegar um disco, só que da maneira mais difícil, né? Então ensina eles como é que se fazer, poção da invisibilidade, a gente pega e põe um peixe, depois põe terra, aí põe pedra e carne de vaca. Não, não é nada disso, não é nada disso. Primeiro nós vamos pegar, nós vamos pegar três garrafinhas, já tem três garrafinhas de água aí, né? Ó, três garrafinhas com água e aí pegamos um, vamos pegar aqui, ó. Uma carne de zumbi, uma creche de table. Não, 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 nada a ver com isso. Olha aqui, ó, agora vamos botar o fungo do nether pra fazer a poção básica, né? Depois disso, a Rama fazendo a colheita do negócio. Depois disso nós vamos fazer uma cenoura dourada. Cenoura dourada é com... Ah, não, são oito, cara. Deve quebrar os dentes pra comer. Sim, deve ser horrível. A cenoura dourada... Vou colocar umas maçã caramelada. Por isso que a gente precisa de cenoura pra... Por isso que tem uma plantação, pra fazer a poção de invisibilidade. Eu disse que quem precisava de cenoura era tu? Ó, agora... Nós vamos botar a cenoura dourada aqui. É o que que tu tinha posto antes mesmo? O que que tu tinha posto antes? O fungo do nether? Tá bom. Depois disso eu vou botar a redstone pra transformar essa poção aqui. Ela vai ficar de dois minutos ou três minutos, não me lembro. É de três minutos e ela vai agora pra oito minutos. Ah, peraí, pam, 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 não era uma poção de invisibilidade? Essa aí é a divisão noturna. Claro, né, cara? Nós temos que inverter essa poção aqui. Pra inverter essa poção, nós vamos botar um açúcar, um cogumelo marrom e um olho de aranha. E com isso nós vamos fazer o olho de aranha fermentado, que é o inversor de poções. Ó, agora tem a poção de visão noturna oito minutos. Essa aqui é uma boa poção pra andar embaixo do mar, no fundo do mar. Aviso. E agora botamos isso. O mar é muito escuro. Sim, é muito escuro. O ramo tá fazendo a dança dos pedregulhos. A gente tá preparada, o ramo. Nós aniquilamos com o nosso ferro e aí... Calço. A gente vai fazer coisa de ouro. Então nós estamos chique no último agora, de ouro. Tá, olha só. Agora a gente tem uma poção de invisibilidade de oito minutos. Tadê. Só que eu tenho que ficar pelado, né, pra... Mas eles... É, eu tenho que tirar a roupa. É. Quer me emprestar a tua espada? Eu vou, eu vou. Tá acabando. Isso quer dizer que eu luto bem mais que tu. Tá, peraí. Deixa eu só fazer uma poção de invisibilidade arremessada. Eita. Ah não, tu não vai tacar nos creeper, né? Não, eu acho mais divertido tocar no esqueleto. Que ótimo. Claro, tu só pensa que vai ser tão fácil assim. Tem que ter um grau de dificuldade mais elevado o negócio. Eu já morri pro creeper no último episódio. É, cuidado, né? Tá, agora temos aqui a arremessada e a poção de invisibilidade. Que ótimo. A gente tinha uma tesoura, hein? Temo, temo. Ah, tá aqui. Olha, eu vou levar isso aqui, pode ser útil. Ah, meu Deus. Tá, vamos... Vamos embora? Vamos? Vamos dormir, né? Porque tá de noite. Tá, eu vou dormir de elmo. De elmo? Elmo. Eu vou pegar um coré de qualquer aqui. É isso aqui. Ele quer pintar as ovelhas. Oi, gatinho. Vamos dormir? Vamos dormir, gatinho? Ó, tá dormindo no meu colo. Olha ali, eu morrendo. No chat. Gatinho. Ok. Tá vendo o caminho. Boa noite, Rama. Bom dia. E bom dia. Ah, melancia. Melancia. Ah, melancia. Para lá. Cabeça dele. Que treco. Botar fogo nesse negócio depois, quando acabar o sobrevivente. Botar fogo nesse negócio. Vamos embora, Rama. Vamos lá pro deserto, que é o melhor lugar pra tentar pegar o disco. Que legal. Tá, mas de dia lá não vai ter negócio. O que a gente espera? Oh, é só pra não morrer no caminho. Fecha aí. Fecha tudo. Fechou, Ronaldo. Nadando sempre, sempre nadando. Vamos cortar e voltar quando tiver de noite. Você que sabe. Então, cortando. Beleza, gurizada. Estamos aqui no deserto. Nossa ilha é aquela ilha ali do fundo. Vocês estão vendo que o sol está se pondo. Nós já limpamos aqui uma parte do deserto aqui. Que vai ser a arena dos horrores da Rama agora. Como o Papa disse, está vendo aquela névoa lá? Lá está a nossa casa. Está vendo aquela névoa lá? Lá, por lá que está o sol. Mentira, o sol é pra lá. É? Ah, então lá está o sol. Naquela névoa lá. É. O céu também está nessa névoa. É saber. Onde está nublado hoje? É. Acontece. É, mano. Está bem nublado. É, acontece. Está nublado. Olha o tamanho dessa nuvem aqui. Ela vai embora. Está vendo o tamanho dessa nuvem? Eu vou tomar a minha poção de invisibilidade. Espera os mobs. Mas eu já tirei a roupa. Ele se despiu na praia. Não, no deserto. Já tomou um banho de mar ali, peladão. Tá, Rama. Eu vou tomar esse negócio que eu estou ficando nervoso. Calma, não tem nada ainda. Ah é, não é tu que está pelada né? Ah, mas quem é que vai dar de frente com o Skirp sou eu. Só vai ficar olhando lá. Já tem mob lá. Vamos para lá. Vai tomando aqui. Não, não, não. Tem que ficar aqui. Tem que ir. É, tem que ficar aqui mais para a ponta. Senão eles não dão spawn aqui. Tá. O zumbi lá já nos viu. Já nos viu? Já. Tem um zumbi que já nos viu. Eu vou botar uma segunda espada aqui. Eles não te veem com coisa na mão. Creio eu. Eu estou invisível. Não, rouba minha XP. Está invisível. Para de roubar minha XP. Tu não é invisível. Para de roubar. Não, aquele não caco. Tu achei que era um creeper. O zumbi não. Mas vamos lá naqueles creepers lá então. Mas tem que ter esqueleto junto. Senão não adianta. Sim. Tem um zumbi aqui. Eu não sei onde tu está. Não te vejo. Por que é que tu vê aqui pelas minhas... Ah, nossa. O zumbi eu pulo para o lado aqui. Tem três aranhas lá. O caco acabou de desaparecer. Claro, essa coisa é normal. O creeper me veio, maldito. Eu não sei onde é que tu está. Eu sei que tu acabou de quebrar o caco. Atrás de mim. E aqui tem um esqueleto. No final das contas tem que fazer um esqueleto. Estou vendo umas flechas. Estou vendo umas flechas sozinhas. Mata da aranha. Ah, eu fiquei pulido. Droga. Nossa, pronto. Pô, tu matou o meu creeper. Por que o cara está me vendo? Está cheio de flechas no corpo. Ah, não. Como é que pode isso? Como é que tem uma flecha rolando? Eu vou se mexer ainda quando eu ando. Para! Eita! Ah, droga. Quem é que está me ajudando? Eu vou morrer invisível. Vai ser ridículo. Sai. Deu. Morreu tudo. Beleza, confio. Ah, calma. Está muito complicado esse negócio. Sim, Neto. Eu tive que te proteger. Porque tu está... Vamos aqui, Bruna. Calma. São um atlete andando. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Oi, creeper. Droga de flecha. Tem que sair fora disso aqui. Oi. Nossa. Nossa. Olha o creeper no meio. Caramba. Eu morri. Eu morri, droga. Para aí que eu dou TP. Espera aí. Quero aquela XP. Vem cá, sua linda. Ai. Vai ser vagabunda na tua mãe. Na casa da tua mãe. Três. Ai. Catos. Ai. Caramba. Corre, Papa. Está louca. Cadê minhas coisas? Papa, por que tu é tão difícil? Olha aqui minhas coisas, cara. Deixa eu pegar tudo isso. Caramba. Tem um creeper vindo. Não. Tu disse que ia pegar. Que era fácil. Que não sei o que. Se vira agora. Ai, cara. Não, não, não. Deixa eu pegar minhas coisas, pô. Eu tenho que ficar driblando os caras aqui. Eles vão me matar. Eu vou morrer de novo. WTF? 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 Para morrer a guerreira, você tem que... Olha aqui os caras tudo indo atrás da mentira. Nossa. Nossa, virou para mim. Sai. Tem um apocalipse de zumbi. Um deles está com a torradura completa. Tá? E tu acha isso legal. E tu acha isso legal. Muito legal isso. Aquele ali é o pampa zumbi. Não, olha isso. Tem um grupo de dança atrás de mim. Está vindo outro lá. Pampa. Vamos, Rama. Tu não disse que ia pegar o negócio. Olha, eu estou com uma tocha na mão ali. Digamos que eu estou com problemas zumbísticos. Se vocês viram uma tocha na mão, vocês vão matar. Tu quer que eu recupere a tua armadura? Eu vou dar uma olhada no relógio. Ih, ainda é meia-noite. A droga. Tu quer que eu recupere a tua armadura? O esqueleto está só olhando. Que relógio é esse? Que relógio é esse? Olha, eu estou tentando recuperar a tua armadura. Como é que é que tu está indo recuperar a minha armadura? Eu estou com ela aqui. Ah, sério? Ah, tá. O do mob? Ah, tu tem armadura de ouro. O que eu estou fazendo? Tu tem armadura de ouro? Olha aqui, galera. É aí que eu vou acabar com os caras. Eu vou like a ninja invisível. Estou vendo aí. Ai, ah. Golpe no pé. Estou vendo mais um monte lá. Tem um apocalipse zumbi, vai vir tudo para a água. Ah, a pessoa invisível ainda se afoga. Tem que ter cuidado. É, né? Ah, droga. Cara, é só uma espada que está batendo em vocês. Não precisa bater nela. Ah, mas que droga. Que coisa, cara. Tá, mas... É que assim, eu vim aqui por um creeper e um esqueleto. Só que digando assim que tem zumbi demais. Eu vou com a minha espada, a minha espada mágica. Tu convidou zumbi para a festa e eles não são bem-vindos. Sai fora, meu. Eu quero pegar as coisas lá embaixo. Tá bom. Você fica com eles aí agora. Porque eu consegui pegar as coisas. Ah, eu estou com as coisas aqui, se tu precisar. Tu pegou? Recuperei da armadura. Eu estou toda podre. Toma pra vocês. Se vocês querem, então toma. Ok, ok. Temos creepers aqui. Ah, acabou minha espada. Temos esqueleto ali. A gente tinha que ter uma outra espada aqui, não tinha? Cadê a minha? A espada de diamante. Ah, eu vou morrer afogada. Estou com ela aqui. Agora você não pode contra o machado invisível. Não, o machado invisível. Eu que estou invisível. O machado mágico. Os caras estão vindo. Estão vindo, parecem uns banhistas. Eu vou embora daqui. Ah, tu está na missão aí. Puta. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Eu quero acertar no machado. Ah, tem outro. Me matou. Quem mais está morrendo aqui é o Pampa, né? E eu quem que tinha. Eu estou pelado no negócio. Olha aqui, meu. Está de brincadeira comigo. Ai, ai. Olha ali. Ah, não. Está muito difícil isso. Eu devia ter botado tanto fácil, tanto difícil. Vai, acerta o Creeper. Acerta o Creeper. Acerta o Creeper. Seu feio. Não é para eu olhar para o Pampa. Cuidado. Não, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem muito zumbi aqui. Ah, não. Vocês vão queimar. Não quero nem saber. Ah, tem zumbi até enterrado na areia. Nossa. Como é que ele se... Acho que o esqueleto... Ah, cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas que eu não estou sabendo. Tem até briga de esqueleto aqui. Ah, estão aqui minhas coisas. Como é que cada zumbi que a gente mata tem chance de apocalipse. Aí aumenta mais ainda. É. Cada buraco no deserto. Esse deserto nunca mais vai ser o mesmo. Espera aí, zumbi. Deixa eu pegar minhas coisas, cara. Eu estou jogando em terceira pessoa, Rama. Ah, tá. Isso, deixa o zumbi. O zumbi achou um inimigo ali. Eu vou tomar outra posição dessas que é inútil. O zumbi está se ocupando com outra coisa. Ah, droga. O cara não deixou eu tomar. Oh, vai catar o zumbi. Ah, eu sempre acho que é um creeper, mas é um cacto. Por isso que eu tirei o zumbi. 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 Olha aqui, eu tenho uma garrafa com uma flecha. Ai, meu Deus. Tá, chega disso. Eu vou botar uma proteção qualquer. De ouro. Aí, ó. É só uma camiseta morrendo. Sai fora. É normal, é normal. Exatamente. Você viu isso? Está amanhecendo. Eu vou botar aqui as botinhas de ouro. Não aparecem as botinhas. Ah, de ouro não aparecem. Não, mas eu não botei. Estou ficando doido. Ai, cara. Agora sim. Tem um Enderman lá. Enderman é o único que não nos incomodou até agora. Tá, Rama. Tá difícil. Falhou na tua missão, né? Não. A gente vai conseguir. Sim, ó. Já está amanhecendo já e tu falhou. Não, não foi tão fácil assim. Tu viu? Quem morreu foi tu. Eu não morri nenhuma vez. Ué, eu tenho culpa. Teus apocalípticos e zumbi aí que vinham atrás de mim. Que droga. Vou até tomar uma água. Eu vou consertar minhas armaduras. Olha que legal isso. Vou consertar minhas armaduras com as armaduras velhas do Pampa. Não quer tomar uma aguinha aí? Uma água demais. Não, valeu. Cara, o outro tem um arco encantado. E é isso. E aí, Enderman? O que que tá fazendo aqui na praia de manhã cedo? Pegando areia? É. É a vida. Sim, o cara. Tá pegando areia. Ah. Maldito. Volta aqui. Ah, droga. O cara. Eu ia tirar o negócio nele. Ele se teleportou bem na hora. Tá, vamos pro meio da floresta. Aqui deve ter bicho spawnado lá. As arancas não vão me incomodar mais. Mas deve ter bicho spawnado lá. Nossa, eu tô... Eu tinha um arro de diamante. Onde é que ela tá? É comigo. Ah, então se tu puder me devolver, eu agradeço. Então vem aqui na floresta. Tá, Rama. Vamos... Esse foi o episódio fracassado da Rama tentando pegar um disco. E eu morrendo várias vezes. É. A gente tenta isso na próxima temporada. Ou é melhor a gente achar isso que uma dungeon. É muito difícil pegar a dungeon. Se tiver outra dungeon, né? É, a gente tem muita coisa pra explorar ainda nesse lugar. Sim. E nós temos que ir na mina abandonada ainda. Talvez lá a gente ache um disco. É, então tá. Melhor. É, melhor assim. Vocês viram que esse método aqui é meio difícil. É, porque o Pampa tá morrendo muito. Então acho que é pra saúde dele. Vamos acabar o episódio assim, Pampa. Tira o capacete aí. Já tirei. Então tá, curiosidade. Esse aqui foi mais um episódio da série de Sobreviventes. Nós fizemos aí uma batalha noturna. Muito doida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de dar o joinha aí, o favorito aí. Tanto no meu vídeo, como lá no vídeo do canal da Rama. Que vai ter uma versão do canal da Rama também. E... Sai daí, Rama. Não, peraí, peraí. Faz assim. Fica aí. O que é que tu quer fazer, Rama? Quero vestir armadura. Não, Rama. Mas experimento doido aí. Você vai mais pro lado. Sim. Que louco. Rama, chega. Vamos embora. Aqui, calças. Você não tem calças. Eu vou desaparecer para si. Eu virei, eu vou ser calças e... Não! Eu ia ser as suas calças e o seu capacete. Vamos embora. Não sai, tchau. É... 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 Obrigado.